Qualidade, tendência, conforto e tudo o que você precisa Se procura, então é Bela Mora Calçados Tá sempre aos seus pés, né gente? A loja é incrível, tem tudo aquilo que você, mulher, adora E claro, né? Um calçado é sempre muito bom Sabe o que fez o seguinte? Desapega daqueles que você tem e vem renovar aqui os seus calçados Porque, ó, só isso já era motivo suficiente, né? Encontrar qualidade, conforto e tendência era só passar por aqui Mas as meninas gostam de fazer tudo de melhor E sabe como é que fica melhor? Ó, dá uma olhada nessa coleção de sapatilhas que tem pra você Elas já são incríveis porque são sapatilhas, então já é aquele conforto gostoso E esses daqui é de couro Total Comfort Ou seja, é ainda mais conforto E o preço, ó, esse daí tá campeão De R$ 129,90, tem 20% de desconto, vai pra R$ 104,00 Ó, todas as cores, então dá pra levar uma pra cada dia da semana Como eu sempre gosto de dizer E aí, tem essa querida Anabella Eu sou apaixonada por Anabella Essa tem aqui o detalhe do corte a laser, tá bem bonita Inclusive, também tá com preço super bacana, gente De R$ 129,90 por R$ 65,00, tá incrível Olha essa sandália aqui também super bacana Com esse salto quadrado, bem bonita Totalmente verão pra você aproveitar Levar seus pés pra rua De R$ 114,90 por R$ 91,00 E aí, tem as lindas que não podem faltar Também são de couro, tem as rasteiras com o detalhe em pedraria Tão lindas, não tão, gente? Esse detalhe do dourado fica incrível E elas vestem muito bem, inclusive De R$ 115,00 por R$ 92,90 Lembrando que elas também são couro Então aproveita Quer renovar aquele estoque de calçados? Desapega deles e vem pra cá Porque o preço tá incrível E fica ligada, porque nos próximos dias Descontos de R$ 20,00, R$ 30,00, R$ 40,00 e R$ 50,00 Então é Bela Mora, sempre aos seus pés Aqui no Shopping Internacional Subiu pela Passarela Do seu lado direito tem Bela Mora E tem também lá no Pátio Shopping Guarulhos Só esperando por você Então não perde a oportunidade É Bela Mora, sempre aos seus pés E aproveitando pra te ajudar no orçamento Nesse 2015, aproveita